Mais uma vez, boa noite pra você. Eu começo falando da violência contra a mulher que não para de crescer. De acordo com dados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Estado registrou mais de 68 mil casos no ano passado. 26% a mais em comparação com o ano anterior. Para a delegacia, foi preso pelo crime de tortura. A vítima, a ex-companheira. O motivo, uma crise de ciúmes. A mulher foi brutalmente espancada. Segundo a Polícia Civil, ela foi agredida com socos, chutes, com um cabo de carregador de notebook e até uma bíblia foi utilizada. As agressões duraram horas. Tudo isso na frente da filha da vítima, uma menina de 9 anos. O criminoso foi preso após uma denúncia. O crime ocorreu em Macaé, no norte do estado do Rio, e chama a atenção para os casos de violência contra a mulher, que não param de crescer. A gente vê aí que existe anos de silêncio, anos que essas mulheres foram silenciadas, que não havia uma rede efetiva de apoio. E a gente ainda hoje vai observando pontas soltas e pensando em políticas que consigam auxiliar essas mulheres, não deixá-las sozinhas, não deixar essas lacunas. Por isso que, muito embora a gente tenha falado tanto, a gente vê na mídia o tempo inteiro as notícias, a gente faça campanhas de conscientização, ainda assim a gente consegue visualizar na sociedade um alto índice de violência contra a mulher. Na cidade, mais de 3.500 mulheres foram assistidas pelo CEAM, o Centro Especializado de Atendimento. Isso em 2023. Foram 622 novos casos no período. Muitas mulheres hoje ainda têm dificuldades de romper um relacionamento abusivo, tóxico, porque dependem financeiramente dos seus agressores. Quando não é uma dependência financeira, é uma dependência emocional, ou essa mulher está isolada, ela vem sofrendo violência psicológica há tanto tempo, que ela já nem acredita mais no seu potencial, ela já tentou romper aquele relacionamento, foi amparada por pessoas da família, aí depois ela acaba voltando para aquele agressor, para aquele relacionamento, e a família vai isolando aquela mulher, já não ajuda mais, então vai ficando cada vez mais difícil. A gente tem políticas públicas hoje solidificadas, através de lei. Então é uma coisa que independe de quem está no poder, de quem sai, existe uma rede de fato de proteção. De acordo com a Delegacia da Mulher, em Campos, maior cidade do interior fluminense, em 2024, mais de 200 medidas protetivas foram requeridas pelas vítimas. 18 foram descumpridas e os policiais prenderam oito agressores. Essa triste realidade acompanha o cenário do Estado do Rio. Dados do Tribunal de Justiça do Rio revelam que o Estado registrou mais de 68 mil casos de violência contra a mulher em 2023. O número representa uma alta de 26% no comparativo com o ano anterior. Apesar do número de crimes contra a mulher ter sofrido um crescimento, a quantidade de concessões de medidas protetivas teve alta de apenas 5% no mesmo período. Existe um equívoco de pensamento de que leis com penas mais graves serviriam para o combate e a diminuição desses tipos de crime. Porém, a história na legislação brasileira nos comprova de que mais importante do que aumentar as penas é, sim, fazer com que as penas atuais sejam devidamente cumpridas. Muitas das vezes, a sensação de impunidade acaba impulsionando indivíduos a cometerem esses tipos de crimes. Além da lei Maria da Penha e os canais de denúncia, a medida protetiva é outra ferramenta que contribui para a proteção da vítima, no entanto, nem sempre a decisão judicial é respeitada pelos criminosos. A partir do momento onde esse cidadão, esse violador dos direitos das mulheres, começarem a perceber, a sentirem que não existe impunidade, aí sim estaremos caminhando para uma sociedade onde há completo e total respeito pelas nossas mulheres. Segundo a coordenadora do CEAM, com a alteração do Código Civil em 2002, que possibilitou a criação de políticas públicas voltadas para as mulheres, a medida tem permitido que as vítimas percam o medo e quebrem o ciclo de violência. Hoje nós temos, sim, de fato, uma rede de proteção e a nossa demanda é muito grande, Então, a gente está sempre pensando em ampliar, em atender com novas políticas, como eu disse, e eu acredito que a gente consiga, sim, evoluir com o passar dos anos e a gente precisa comemorar cada vitória. Portanto, você, mulher vítima de qualquer tipo de violência nesse seu relacionamento abusivo, se livra dessa âncora que te prende a esse relacionamento, siga a sua vida. Se necessário, busque ajuda da...